A literatura infantil foi o tema do desfile cívico em homenagem à independência do Brasil no Brejo do Amparo. O CEMEI Dulce Tupiná Magalhães, que atende crianças a partir de um ano e meio em tempo integral, mostrou a todos o seu trabalho. A escolinha municipal conta com mais de 170 alunos matriculados e para homenagear o bicentenário da nossa pátria, trouxe para as ruas do Brejo o tema literatura infantil, conforme explica a diretora Cássia Oliveira Vieira. Bom, sabendo da importância que tem a leitura e a literatura nas nossas vidas, a gente desenvolve um projeto no CEMEI Dulce Tupiná Magalhães, um projeto que chama Pequeninos Também Leem, projeto que está bem forte, bacana, com a participação da família, das crianças. Então, este ano, que o Brasil completa 200 anos de independência, nós decidimos trazer esse tema da literatura infantil para o nosso desfile cívico. A fanfarra da Escola Estadual Cônigo Ramiro Leite colaborou, o que tornou aquele momento marcante para os meninos e meninas. A fanfarra da Escola Estadual Cátia Satisfação para muitos pais, que compareceram, prestigiaram e começaram a mostrar aos pequenos a importância de valorizar a independência do Brasil, destaca Mauri e Viana. A gente vai comemorar o bicentenário, então, desde criança, desde o CEMEI, na educação infantil, para despertar nas crianças esse interesse e destacar para elas a importância desse momento importante para nós, de independência. Já vai ensinando de pequeno, né? Para ter essa consciência desde criancinha. Orgulho para os pais, também para os professores. Esse grupo de balizas mirins conseguiu fazer bonito com a ajuda da educadora Itla. É muito satisfatório, é com amor que a gente faz, com grande amor. E ver que as crianças desempenhando o que foi ensinado. A cada dia um desenvolvimento maior, todo dia um desenvolvimento. O CEMEI Dulce Tupiná Magalhães se mobilizou para que este gesto de cidadania acontecesse. A escola sozinha não tem como fazer esse trabalho. Nós necessitamos da parceria dos pais, de toda a comunidade, da comunidade escolar, da Secretaria de Educação. A escola sozinha não tem como fazer esse trabalho. A escola sozinha não tem como fazer esse trabalho. O CEMEI DE DE Ge çocuk.